Olá, meus cheirosos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E para quem ainda não me conhece, sou Diana Lopes, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu selecionei aí para vocês dois perfumes femininos, tá? Da casa Avon. Então, eu selecionei dois para cada estação. Então, serão, né, dois para primavera, dois verão, dois outono e dois inverno. Esperem aí que vocês gostem. O primeiro que eu selecionei, que eu vou começar com a estação primavera, foi o FEME, gente. Todos aqui são da Avon, tá bom? É tipo um especial da Avon. Se vocês gostarem, quiserem que eu faça aí de contratipos ou do Boticário ou Natura, eu faço aí para vocês. Deixem aí nos comentários. Esse é o FEME. É um perfume aí que foi descontinuado, só que vocês acham aí fácil, fácil, tá? No Mercado Livre. Bem baratinho e bem gostoso esse perfuminho, tá? Esse foi o primeiro para primavera. Ele é considerado aí um floral frutado. Ele tem aí, tipo, um floral, gente, um floral elegante, um floral vivo, um floral alegre, tá? Como eu disse, a saída dele é o floral. Depois, assim, ele aparece aí junto aí com esse floral, uma ameixa e esse grapefruit que tem, dando aí um adocicado, um frutadinho para a fragrância, tá? É uma fragrância muito deliciosa, muito gostosa. O segundo, gente, que eu selecionei para vocês, né, da estação primavera, foi o Hairy Flowers. Essa lindeza aqui. É um perfume aí muito comentado. Uns amam, outros odeiam ele. Eu vejo muita gente falando, né, que quando passa, assim, depois de um tempo ele fica com cheiro de ovo. Eu, particularmente, não sinto esse cheiro de ovo e, realmente, ele é um perfume que ele é mais difícil, assim, de agradar porque ele é um floral aí, tá? Ele é um floral mais fechado. Ele não é alegre quanto ao fême. Quem ama aí os florais aí se joga porque esse é um floralzão mesmo, só que, como eu disse, é um floralzinho, assim, um floralzinho não, um floralzão, mas aí fechado, tá? Mais intenso. Ele é considerado aí um floral amadeirado, almiscarado. Como eu disse, é um perfume intenso, é um perfume marcante. Ache um perfume noturno pra estar se usando aí nas noites de primavera. É super floral. Ele não tem nada doce. Eu sinto, assim, esse amadeirado junto com o sândalo que tem nele. E ele é um perfume aí bem almiscarado. Pra quem gosta, é um perfume bem almiscarado. Mas, assim, experimente aí antes de comprar, que como eu disse, ele é um perfume aí que... Ele não é um perfume que agrada a todos. Aí, selecionei pra vocês agora para o verão. É o meu amorzinho aqui, né? Que é o Surreal Ocean. Ele é muito delícia esse perfume, gente. Ele já é um floral aí frutado. Ele é bem verão mesmo, tá? Ao burrifar, assim, ele já vem, assim, na cabeça. Praia, mar. É um perfume fresco. Uma saída aí frutada e adocicada. Eu sinto, assim, bem um cheirinho, assim, de maçã nele. É um perfume confortável e simplesmente maravilhoso. O segundo que eu selecionei para o verãozão é outro amorzinho aqui, que é o Alegria Brasileira. Que é da linha aí Mulher e Poesia. Que frasquinho mais fofo, né? O Alegria Brasileira é considerado aí um floral feminino, mas pra mim seria um floral frutal aí, tá? Ele tem uma saída cítrica, ao mesmo tempo aí adocicada, frutadinho, delicioso, confortável. É um perfume viciante, que eu sou viciada nesse perfume. É um tipo de perfume pra você se acabar aí nas borrifadas, tá? No calorão aí, que não vai incomodar ninguém. Você não vai se incomodar. Ele é simplesmente maravilhoso. É a cara do verão. Aí vamos, gente, para o outono. Para o outono, eu selecionei o Far Away Rebel e Diva. Essa gostosura aqui, gente. Muito bom, né? Eu vou trazer logo a resenha dele aí pra vocês, que eu ainda tô... Já tenho uma opinião formada, assim, sobre ele, tá? Mas eu quero testar mais um pouquinho aí pra mim trazer uma resenha aí mais completinha. Logo, logo. Se eu conseguir, acho que a semana que vem eu já trago a resenha dele. O Far Away Rebel e Diva já é considerado um floral. Quando eu borrifo ele, gente, eu sinto muito a presença aí dessa nota de pimenta rosa. Depois de uns 20 minutinhos aí, eu continuo sentindo, tá? Essa nota de pimenta rosa, que eu sinto, assim, na evolução toda do perfume. Mas aí entra um docinho, gente. Um docinho, assim, de caramelo misturado com uma baunilha bem suave. Que vem, assim, sabe? Pra dar um dulçor aí pra fragrância, tá? E junta aí uma fruta que, né, não sei, parece aí pra mim, não sei se é framboesa, frutas vermelhas. E não tem aí nas notas, mas eu sinto aí essas frutas. Ele é simplesmente delicioso. Mas eu vou trazer uma resenha bem completinha dele aí pra vocês. Outro que eu selecionei, o segundo, né, para o outono, é o Imari Corcelê. Essa lindeza aqui, ó. Muito gostoso esse perfuminho, hein, gente? É um floral frutado aí, considerado, né, gourmand. Uma saída frutada, mas um frutadinho aí elegante. Ele é pouco quente, assim, não é um perfume quente, quente, tá? Mas ele tem, assim, um quesinho quente. E eu sinto aí, tipo, um licor aí de framboesa, que logo se mistura aí com o floral. Que fica delicioso, junto com o cacau. Que dá um toque aí doce, sabe? Na fragrância, mas um doce nada enjoativo. Fixação e projeção aí moderada. Ele é simplesmente delicioso. Ótima para uma tarde aí de outono. Muito gostoso esse perfuminho. Vale a pena conhecer. E por último, né, para o inverno, o primeiro que eu selecionei é meu Amor, né? Que é outro da linha Faroay, que eu amo essa linha, né? Acho que só dois, que eu não sou muito fã, mas os outros eu amo todos. Que é o Faroay Infinity. Esse meu aqui, ele é da embalagem antiga. Eu quero comprar da embalagem nova para mim estar guardando, né? Esse daqui e usando mais da outra. Porque falam que a outra não está tão potente como essa, né? Não sei porque eu não experimentei ainda. Depois que mudaram a embalagem e dizem que reformularam ele. Ele já é um floral frutado. É um perfume, assim, que eu sinto, gente, evidente do começo. É, como que eu posso dizer? Do começo ao fim, eu sinto essa flor de laranjeira. Ele tem, assim, eu sinto a bergamota. Ah, e o jasmin, tudo junto, tá? E junto aí com essas três notas, se mistura aí uma baunilha. Que dá esse doce, gente. É um doce desse perfume. Um doce maravilhoso. É um perfume marcante, sofisticado, forte. É aquele tipo de perfume que duas borrifadas já basta. Que por onde você passar, você vai deixar rastro. Vai chamar atenção. Ele é ótimo aí para uma noite mesmo bem fria de inverno. Aquele tipo de perfume que te abraça, sabe? Te aquece. Projeção e fixação é surreal desse perfume, né? Quem conhece sabe. É uma projeção e fixação aí intensa. Ele é um perfume intenso aí, mulherão, maravilhoso. Mas não é um perfume também, acho que muito fácil de agradar, né? Então, experimente antes de comprar essa fragrância. Aí, gente. Por último de inverno que eu selecionei para vocês, foi o Luisa Brunet Intensa, da Avon. Que foi o último lançamento dessa linha Luisa Brunet, né? O Luisa Brunet é um oriental baunilha. Quando eu borrifo, assim, eu sinto o cítrico, meio alcoólico. Mas logo passa, tá? E vem um cheirinho doce, esfumaçado, desse gengibre aí torrado, junto com a baunilha. E me lembra, assim, gente, o biscoito doce, sabe? Saindo do forno quando você está fazendo biscoito. Saindo do forno, levemente aí, sabe? Amadeirado. Não sinto tanto essa nota amadeirada nele, né? Pior que, assim, acho que foi a primeira ou segunda vez que eu usei, eu senti. Depois eu já não senti mais. Eu senti, mas não tão intenso esse amadeirado, tá? É um perfume diferente, envolvente, super invernal aí, na minha opinião. Misterioso. E eu acho ele um perfume muito sensual. E esses foram, né, os meus escolhidos aí pra tá mostrando pra vocês algumas sugestões aí de perfumes, né? Da casa Avon, né? O especial Avon. Para as estações, né? Para as quatro estações. Espero aí que vocês tenham gostado. E eu peço pra vocês aí que gostou, que ainda não é inscrito, já pra se inscrever no canal. Já deixar aquele joinha, aquele like pra dar uma fortalecida no nosso cantinho. Compartilhar aí o vídeo bastante. Ativar o sininho aí de notificação pra ficar por dentro de todas as novidades. Vou estar sempre trazendo vídeo novo pra vocês. E vou deixar meu Instagram aí na tela, tá? Que é arroba Diana Lopes Amor Perfumado. Se vocês quiserem ir lá conhecer, né? Estão todos convidados. Um grande beijo aí no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau!